Só quem já provou a dor, quem sofreu se amaurou, Viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, Precisou saber começar. Só quem já perdeu na vida sabe que era ganhar, O que encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim, viu no outono a primavera, Descobriu que é no conflito que a vida faz crescer. Que o preço tem reverso, que o direito tem avesso, Que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, E a saudade é um lugar, que só chega quem amou, E que o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, Que a resposta tem pergunta, que o problema a solução, E que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, E a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar, Só quem soube duvidar, Pôde enfim acreditar, Viu sem ver amor, sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou, Aprendeu multiplicar, Descobriu o dom de eternizar. Só quem pelo na vida sabe o que é amar, O que aprendeu, Que o amor só é amor, se já provou alguma dor. E assim, viu grandeza na mistéria, Descobriu que é no limite, Que o amor pode nascer, Que o verso tem reverso, Que o direito tem avesso, Que o de graça tem seu preço, Que a vida tem contrários, Que a saudade é um lugar, Que só chega quem amou, E que o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, Que o esquerdo tem direito, Que a resposta tem pergunta, E o problema é a solução, E que o amor começa aqui, No contrário que há em mim, E que a sombra só existe quando brilha alguma luz.